Bom dia, sétimo ano. Vamos, essa semana, fazer a correção das atividades que eu passei para vocês na semana retrasada. E vou aproveitar aqui para explicar que na semana passada eu não tive condições de enviar, de gravar aula para vocês, porque meu pai fez uma cirurgia, era uma cirurgia bastante delicada, e eu tive que dar uma certa atenção para eles, minha mãe também já tem uma certa idade, não podia ir para o hospital, então eu tive que dar uma atenção e não deu para gravar aula para vocês. Mas graças a Deus ele já está bem, já está em casa, já recebeu alta, está se recuperando em casa, até porque por conta do coronavírus não se pode ficar muito tempo em hospital, e ele está se recuperando em casa, com a graça de Deus. E hoje, então, nós vamos fazer a correção das atividades. Beleza? Então vamos pegar o nosso livrinho aí, página 69, e fazer a correção. Na página 69 nós temos documentos em foco. Um texto aí de Hernan Cortes, que fala, contido no olhar do europeu, e fala sobre sacrifícios humanos, que eram realizados nas práticas religiosas aztecas. Está certo? E aí a primeira pergunta relacionada ao texto. Cortes faz alusão, ou seja, ele diz, aos rituais religiosos de sacrifício humano. Ele percebe essas práticas de forma positiva? Justifique sua resposta. Então vou ler o texto para vocês, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Fiz com que limpassem aquelas capelas, pois estavam cheias do sangue dos sacrifícios que faziam. Em lugar de ídolos, mandei colocar imagens de Nossa Senhora e de outros santos. Eu os fiz entender quão enganados estavam em ter esperanças naqueles ídolos, e que deviam saber que existe um só Deus. As estátuas desses ídolos são tão grandes quanto um homem. São feitas de sementes e legumes que comem, moídos e amassados com o sangue do coração de corpos humanos, os quais arrancam-os do peito vivo. Cada coisa tem seu ídolo. Assim, há, por exemplo, um ídolo para a guerra, outro para a colheita, e assim por diante. Então, ele fala aqui sobre a cultura religiosa asteca, e que chega-se o europeu e manda, determina que os astecas retirem de seus templos aquelas imagens que eles cultuavam. Eles, então, influenciam, os europeus influenciam na religiosidade asteca, porque eles dizem que aquelas imagens que os astecas adoravam não eram legais. Eles não deveriam fazer aquilo, mas sim deveriam admirar a Nossa Senhora, as outras imagens. Então, eles influenciam, eles colocam sobre os astecas a sua cultura religiosa. Tira, então, desse povo a cultura que eles traziam. O que significa, então, quando o Cortes fala desses rituais religiosos astecas? Ele percebe nessas práticas uma forma positiva ou negativa? Obviamente, ele vai perceber, então, uma forma negativa. Ele diz que os astecas idolatravam os deuses errados, como se existisse algum povo correto. Mas eles tiram, então, da cultura asteca, do povo asteca, a sua cultura religiosa. Então, a resposta é não, porque ele enxerga essa prática de forma negativa. E utiliza isso como justificativa para a distribuição dos templos astecas, ou destruição dos templos astecas, e a conversão forçada da população local. Desculpa. Então, os europeus forçam os astecas a renunciarem àquilo que eles acreditam, e forçam a acreditarem naquilo que os europeus acreditam, tá? Dois. Cortes foi o líder da expedição espanhola, responsável pela conquista do Império Asteca. Segundo o texto, é possível afirmar que, após a conquista, os europeus respeitavam as crenças religiosas dos astecas? Não. Infelizmente, não. E as pessoas têm muito disso, né? Não respeitam a religião do outro, né? E nós sabemos que nós devemos respeitar o outro, respeitar o outro como um todo, né? As religiões, né? Aquilo que as pessoas são. Então, assim como nós hoje não respeitamos, né? O Hernán Cortes também não respeitou a cultura e a religião asteca, tá? O texto deixa bem claro que os europeus não respeitaram as práticas religiosas dos astecas. Eles destruíram aquilo que chamavam de ídolos e obrigaram a população local a se converter ao catolicismo, né? Então, essa prática de desrespeito às várias religiões já vem de longo tempo, tá certo? E nós não podemos prosseguir com isso. Nós temos que respeitar cada um, cada qual, né? Na sua religiosidade, na sua crença, né? Nós temos um país, vivemos num país laico, onde as pessoas escolhem aquilo que acreditam, tá certo? E cada um de nós tem que respeitar, tá certo? Bem, página 71. Página 71, atividades. Vamos lá. Em tempos anteriores, a sua presença nessa terra, houve um dilúvio que matou quase todos os seres humanos e o mundo esteve em vias de desaparecer. Alguns homens e mulheres se salvaram porque se esconderam em cavernas, em montanhas bem altas, e depois que a tormenta passou, daí saíram e começaram a multiplicar-se, repovoando a terra. Depois disso, como esses homens viviam como feras, sem religião nem ordem, sem plantar as terras e andavam luz, o Deus Sol se apiedou deles e mandou à terra, seu filho e sua filha, para os doutrinarem. Para que os doutrinassem e os ensinassem a cultivar a terra, criar animais, viver em casas e povoados, e lhes predicassem leis para que soubessem viver como homens racionais e não como bestas. Assim, o Deus Sol colocou seus filhos no lago Titicaca e lhes disse para irem por onde quisessem, e onde parassem para comer ou dormir, sempre ficassem no chão a varinha de ouro que levavam com eles. Onde essa vara afundasse, de um só golpe, deveriam fundar um novo povoado. Depois de reduzir o povo que vivia nas Irlandezas, a serviço do Deus Sol, deveriam mantê-los em ordem e justiça, e tratá-los sempre com piedade. Os filhos do Sol assim fizeram, e no local onde a vara de ouro afundou, criaram Cusco, capital do Peru. Bem, de acordo com o texto, como os incas explicaram a origem da cidade de Cusco? Então aí nós estamos falando do povo inca e a fundação da cidade de Cusco. Está certo? Bem, então vocês podem dizer que os incas acreditavam que os deuses destruíam quase todos os seres humanos, mas sentiam piedade e dedicariam a orientá-los até a religião, até a região onde fundaram a cidade de Cusco. Certo? Então, os incas acreditavam que os deuses destruíram quase todos os seres humanos, mas sentiram piedade e decidiram orientá-los até a região onde foi fundada a cidade de Cusco. B. De que modo esse mito demonstra a importância da agricultura? A agricultura era entendida como um presente dos deuses. que ensinaram aos homens essas técnicas, possibilitando, assim, a criação das primeiras sociedades. C. Compare esse mito de criação do mundo com as crenças maias de criação de sua sociedade. Os maias e os incas acreditavam que os deuses tinham destruído a humanidade, mas decidiram recriar a comunidade humana posteriormente. Ou seja, eles destruíram, mas depois eles iriam recriá-las. D. É possível afirmar que os deuses incas eram essencialmente benévolos? Justifique. Então, está perguntando se os deuses incas eram essencialmente bons, né? D. Não, eram considerados nem bons, nem malos. D. Os deuses esperavam obediência e, segundo as crenças incas, poderiam destruir novamente os seres humanos. D. A imagem ao lado faz parte de uma obra que narra a história dos aztecas até a conquista pelos espanhóis. Um dos objetivos do autor era fornecer informações aos religiosos, que seriam enviados à América para converter os indígenas ao catolicismo. D. Descreva e contextualize a imagem. Então, vocês podem dizer que a imagem é uma representação de sacrifícios, rituais realizados pelos aztecas, com o objetivo de acalmar os deuses. Então, são os sacrifícios aí, né? B. Formule uma hipótese para explicar a razão pela qual o religioso decidiu representar essa cena para descrever os hábitos religiosos dos aztecas. Então, o religioso tenta justificar a necessidade de converter os indígenas ao catolicismo e, assim, acabar com os sacrifícios humanos. C. Como é possível relacionar essa representação com as crenças religiosas dos aztecas? C. A representação de Duran evidencia a ideia de que os deuses podiam se enfurecer com os seres humanos e destruir sua comunidade. Para evitar isso, era necessário fazer sacrifícios aos deuses. 3. A terra e a Anomami foi homologada, mas não está sendo respeitada. Os garimpeiros começaram a voltar devagar em 2001, 2003. E nós continuamos falando para a FUNAI, em Brasília, para a Polícia Federal. Em 2014, o exército, a FUNAI, o IBAMA, tentaram tirar. Tiraram, mandaram embora, mas não mandaram para a cadeia. E como eles não entram na cadeia, passa duas, três semanas e voltam. Estamos tomando água suja, poluída. Isso significa que meu povo vai sumir. Se o governo brasileiro não abrir os olhos, vai significar a perda do meu povo e a Anomami. A. Qual a principal ameaça enfrentada pelos Yanomamis para permanecer em suas terras? Aqui nós estamos falando dos indígenas que vivem em terras brasileiras. Então, a gente pode dizer que, como é a pergunta, a principal ameaça enfrentada pelos Yanomamis para permanecer em suas terras é a invasão de garimpeiros, que provocavam ou provocam a poluição das terras e dos rios, além de transmitir inúmeras doenças. A. A demarcação das terras indígenas é o suficiente para garantir a preservação dos direitos das sociedades indígenas? Justifique. Não. É necessário também que as autoridades impeçam as invasões dessas terras e punam aqueles que prejudicarem as comunidades indígenas que ali vivem. Letra C. De acordo com o líder indígena, o que pode acontecer com o povo Yanomami se o governo brasileiro não tomar atitudes para reverter a situação? O povo Yanomami pode, então, deixar de existir. Então, corrigimos aí a página 71. Vamos para a página 74. No retomar, páginas 74 e 75. Então, vamos lá. No estado de Tocantins, existem escolas indígenas que atendem a uma população de aproximadamente 5 mil crianças de diferentes aldeias. A educação indígena no Tocantins contempla as etnias Crao, Xambió, Apinaê, Carajá, Javaé, Xerente e Crao, Canela. Os professores que lecionam nas escolas passam por uma formação de licenciatura intercultural e utilizam a língua indígena como meio de instrução e o uso do português como uma segunda língua. Uma das propostas do setor da educação indígena é promover a valorização da cultura dos povos indígenas, desmistificar a visão folclórica que sempre existiu sobre o índio, considerando a importância dos povos indígenas na formação da sociedade brasileira e que são cidadãos em busca de seus direitos e autonomia. Aí, em grupo, troque ideias sobre a importância das iniciativas, como essa a respeito aos povos indígenas e a preservação de suas culturas. Vocês não trocaram informações em grupo, mas vocês vão dizer que deve haver respeito à diversidade étnica e cultural das nações indígenas, como um elemento fundamental para a construção da cidadania. Dois. O relato a seguir faz parte do livro Índios na visão dos índios Tupinambá, produzido em 2002 por indígenas do povo Tupinambá, de 23 comunidades da Bahia. Na época, seu autor tinha 42 anos de idade. Após a leitura, forme dupla com um colega para trocarem ideias e responderem as questões. Olha, eu gosto de dormir no mato. Acredita? Eu sou índio mesmo. Eu não tenho inveja de quem é rico e de coisas bonitas. Eu gosto de viver assim. Minha vida livre. Aqui eu me sinto livre. Eu sou uma pessoa livre. Não sou mais livre porque nós, índios, não temos nossas terras. No tempo em que eu era criancinha, só se via mata nessa região aqui. Hoje em dia, não. Está tudo aberto. Caça, por aqui, não existe mais. Meu pai era caçador. Meu avô também era. Eu me lembro, quando era pequeno, que eu só comia caça. Dava até para escolher que carne comer, de tanto que tinha. Eu fico até brincando com o meu pai hoje, dizendo. Está vendo? Você matou tudo e agora não tem mais. Mas é brincadeira, porque eu sei que o problema mesmo é o desmatamento. Eu tenho saudade daquele tempo. E onde tem mata para o índio viver? Não tem mais. Se as coisas continuarem assim, daqui uns 10, 20 anos, as crianças não vão conhecer o que é uma caça. Vai só ouvir falar. O autor do texto, do relato, valoriza o fato de ser indígena. Que argumentos ele utiliza para expressar isso? Bem, a gente pode dizer que ele afirma que ser índio lhe traz liberdade. Ele sente-se livre vivendo no mato. Ele não tem inveja dos ricos e das coisas bonitas que essas pessoas possuem. Então, essas expressões é que relatam que a tradição, que são os argumentos que ele utiliza para expressar a valorização do fato de ser indígena. Então, ele não tem inveja dos ricos, do que os ricos têm, dele gostar de viver na mata, dele gostar da mata. Letra B. De acordo com o autor do relato, qual tradição do povo Tupinambá está ameaçada? Por quê? Então, o que está ameaçado aí é a caça. E exatamente por conta do desmatamento provocado pelo homem. Não é mesmo? Então, com o desmatamento, os animais estão sumindo e não vai haver daqui uns dias a caça. E aí ele diz que os meninos de hoje, provavelmente daqui a 10, 20 anos, vão só ouvir falar do que é caça. Letra C. Por que o autor tem saudade do tempo de sua infância? Por que ele tem saudade do tempo da infância dele? Porque naquela época não existia tanto desmatamento, tanta invasão. E aí eles podiam caçar e a carne era abundante. Porque o índio vive da caça, da pesca, daquilo que tem a floresta oferece para ele. Então, ele sente saudade desse tempo. D. O autor do relato tem uma visão otimista sobre o futuro de seu povo? Por quê? Não, ele não tem uma visão otimista, porque ele tem medo de que o desmatamento possa acabar com as comunidades indígenas. Está certo? Letra E. O desmatamento contínuo de uma região causa problemas somente à população indígena que vivem nela? Se necessário, pesquisem o assunto para responder a questão. A gente sabe que não. O desmatamento, ele vai trazer, então, problemas para toda a sociedade, mundial até, para todo mundo. Não é mesmo? Porque as matas, elas purificam o ar. Elas são o pulmão do mundo, porque elas purificam o ar. Está certo? Então, o desmatamento, ela vai trazer problemas para toda a sociedade, todo mundo. Número 3. O texto a seguir faz parte de uma conversa com o historiador brasileiro, Alberto da Costa e Silva. Leia-o atentamente e depois faça o que se pede. Então, aí tem um texto, bem grande, que vocês leiam. Vamos às perguntas. De acordo com o texto, as diversidades culturais e religiosas dos povos africanos podem ser explicadas apenas por razões geográficas, justifique sua resposta. Então, a gente pode dizer que o exemplo das crenças relacionadas com filhos gêmeos entre os povos Iorubais e Iboz, demonstra bem que a proximidade espacial não significa tradições culturais próximas. B. Alberto da Costa e Silva explica que os povos Iorubais tinham reis sagrados em suas cidades. Explique como esses povos se organizavam politicamente. O sistema político era uma monarquia na qual o líder representava as divindades e era considerado intermediário entre elas e a comunidade. Essa cidade era formada por várias aldeias, cada uma tinha um chefe local submetido à autoridade do grande líder. C. O historiador fala de tradições culturais próximas entre diversos povos africanos. Um exemplo disso era a crença na relação entre o mundo material e o mundo invisível. Explique como isso ocorria. Então, tinha assim o mundo material da Terra, o mundo invisível dos Espíritos. Como isso acontecia? A crença implicava a ideia de que forças divinas ou espirituais podiam interferir na vida das pessoas. Por isso, era importante criar rituais e práticas religiosas para agradar a essas forças e garantir a proteção e a defesa da comunidade. Número 4. Leia atentamente o texto a seguir. Trata-se de um fragmento da obra A Civilização Azteca, escrita pelo historiador Jacques Souspéli. Depois faz o que se pede. Os aztecas tinham a reputação de serem os indígenas mais religiosos do México. De fato, sua religião, simples e totalmente, ou principalmente astral na origem, foi enriquecida e tornou-se complexo, sob efeito de seus contatos com os povos sedentários e civilizados do centro. Em seguida, à medida que se ampliava seu império, foram anexando avidamente deuses e ritos de trigos longínquos. No início do século XVI, sua religião, que dominava todos os aspectos de sua vida, consistia ainda em uma síntese imperfeita de crenças e cultos de origem muito diversas. De acordo com o historiador, como a religião azteca se formou? Então, ela se forma pelo contato dos aztecas com outros povos, especialmente durante a expansão do império. Letra B. A religião azteca representava pontos de proximidade com a religião maia. Relacione esse aspecto com as ideias do texto. Aí, o fato de os aztecas terem expandido o seu império e entrado em contato com povos que seguiam as tradições maias, possibilitou a incorporação de alguns deuses aos rituais da religião azteca. Letra C. Compare as religiões azteca e maia e aponte pontos semelhantes entre elas. Então, algumas semelhanças são a crença na renovação do mundo, promovida pelos deuses, a importância que as duas religiões atribuíam ao milho, o papel dos sacrifícios para agradar aos deuses, e a questão do calendário, pode ser citada também como outras. Número 5. O povo marajoara viveu no território do atual estado do Pará entre 700 e 1600 anos atrás. Criou urnas funerárias, algumas de grande porte, com um metro ou mais de altura, e produziu uma complexa cultura no Brasil pré-colombiano. Que conhecimentos técnicos os marajoaras desenvolveram? Então, a gente pode dizer que os marajoaras desenvolveram técnicas de uso de cerâmica na produção de jarros, adornos e outros objetos. Ergueram morros, nos quais construíram casas, para a elite escapar das enchentes. Bem, meninos, com isso, nós terminamos mais um capítulo aqui do livro. Para a próxima aula, nós vamos passar para o capítulo 10, que são as reformas religiosas e a contra-reforma, tá? Porque o capítulo 9 foi o Renascimento, nós já tivemos como o primeiro assunto do ano. Lembram? Então, a gente, na próxima semana, vai passar para o capítulo 10, tá certo? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Tchau.